Fáulia, um assunto polêmico, mas muito atual e as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. A modulação hormonal. O que é? Você é contra, a favor? Quais os riscos e os benefícios? Se tem motivo, por mim tudo bem. Se não tem motivo, não tem um porquê de fazer. Eu sou a favor, sim. Eu vou dizer, a pessoa que hoje tem que fazer a reposição de hormônio, então tudo bem. Mas se não tem necessidade, eu não vejo o porquê de estar fazendo o uso ali no caso do bioidêntico ou no caso da forma sintética. Existe risco? Existe. Mas só que também existe risco de você também chupar um pirulito e deixar a língua azul ou vermelha. O tipo do corante pode ser pior do que o tipo do hormônio que está consumindo. Então tem como você ter um transtorno, tem como você não ter um transtorno e ter um momento de glória. Eu sou a favor mais da reposição de hormônio porque facilita mais o objetivo da pessoa, assim também como repor aquele hormônio que está com deficiência. Eu sou contra por causa do exagero. Hoje o acesso disso por debaixo dos panos é muito fácil. Então sabemos que tem locais que fabricam em casa, então tem pessoas que buscam fora do país por acesso fácil e não tem fiscalização. Do contrário da pessoa que busca da forma por cima dos panos, procurando médico, fazendo exame, fazendo tempo, como utilizar e tudo mais. Mas só que entre um e outro. Eu sempre procuro informar a pessoa sobre os riscos, sobre a utilização deles. E qual é a indicação? Normalmente a pessoa terceira idade, sim. No caso ali, nas pausas da vida, menopausa, andropausa, pode ter também no meu caso, a tireoide e pausa. Eu tive transtorno da tireoide que foi o hipertireoidismo. Eu produzi muito hormônio e depois tive que dar um choque. Hoje minha tireoide é normal. Então se tem esses motivos, tudo bem. Se não do contrário, a pessoa fica naquela história do exagero que sua mente vive para consumir esse tipo de coisa, acaba virando transtorno para a pessoa que faz reposição tranquila. Então, aquilo voltando ao assunto, a pessoa quando tem um acesso fácil, ela chega para você e fala, vou tomar esse suíço. Aí que você fica preocupado com como é que conseguiu, quem que vai aplicar, como é que vai sair daquilo. A pessoa que procura o médico, que procura se informar melhor, vai atrás de pesquisas, está ciente do que está fazendo, sabe como inicia, como é que dá o intervalo, como é que para e como é que dá a sequência. É uma área relativamente nova, que não é tão nova assim. É uma área que hoje já existem especialistas. Bastante. E que você trabalha dando suporte nutricional. Para eles principalmente, né? Para maior desempenho, principalmente de atleta. Alguns não necessitam. Isso eu te provo porque hoje eu tenho uma grande lutadora de jiu-jitsu, né? No ano passado nós batemos mais de 50 medalhas de ouro nas competições de janeiro a dezembro. Ela não faz. Agora, do contrário, alguns outros esportes, o próprio treinador já informa. Você precisa disso daqui. E às vezes aparece para nós aqui. É muito individualizado também. Então, o tipo também, não existe somente um tipo, não existe somente um tempo de vida. Então, para esse tipo de finalidade, se saber informar como sair, tudo bem. Agora, que eu gosto de alertar sempre. A pessoa que vai fazer, no caso ali, a modulação, não é uma vez que se faça, que vai ficar como deseja. Às vezes necessita de duas, três vezes no ano, às vezes até mais. Mas, se pensar como se sair procurando ali, no caso, o médico, tudo bem. Agora, voltando também ao assunto, aquele que vai fazer reposição de hormônio, no caso, tem algum adolescente que está com produção baixa de testosterona, ou então o idoso, que eu aprendi conversando com alguns fisiologistas hormonais, envelhecemos, porque deixamos de produzir hormônio. Então, por isso que acontecem as pausas da vida, né? Menopausa, no caso, andropausa, hipófise pausa. Então, alguma pausa de hormônio você vai acabar tendo. Então, aí seria o momento legal para fazer a reposição. Procurando um caso médico, um fisiologista hormonal, ou no caso, o próprio endocrinologista, ou então veja, com a própria ginecologista, urologista, no caso, os homens, né? Para ver o que está em déficit e fazer a reposição. Ou estimular o corpo a produzir, que é no caso nós da nutrição também conseguimos, desde que aquele eixo esteja desnivelado, conseguimos fazer isso. Fáuler, muito obrigada. Que pena que está acabando aqui nossa conversa. Eu que vim para conversar só sobre alimentação no verão, alimentação leve, e a gente teve toda essa informação de tantas coisas que a gente pode aprender, tendo uma nutrição saudável, equilibrada, para ter qualidade de vida. Olha, muito obrigada por abrir um tempinho da sua agenda, que eu sei que é lotada. Você que daqui a pouco vai estar numa clínica nova, totalmente voltada para o que você gosta, que é a nutrição. Obrigada por receber o RAI e por dar tantas dicas preciosas aí para a gente. Foi um prazer te conhecer. Agradeço o convite. Obrigado por nos permitir adentrar as casas e transmitir um pouco mais de informação. Obrigado por assistir.